Meu nome é TheBreader, tá louco? Estou sentindo falta de uma coisa aí. Por que nunca mais o Kiabo tocou e ele não monta na lambreta? Por quê? É, não sei, que não deu vontade. Então vamos fazer um monta na lambreta remix. Remix. Vamos lá. Um, dois. Ele não monta na lambreta. Ele não monta na lambreta. Ele não monta na lambreta. I'd rather a bicycle. Ele não monta na lambreta. Eu não gosto de lambrentes. I don't like lambretes every day. Because I fall, I fall every day. I prefer bicycles rather. Because I'm a rapper and I go. Hey, give me my car. I don't matter, it's a foods car. I wanna ride the car. But lambretas, no, I don't know I. I don't mount on the Lambretta Take your feet out of the ground Take your feet out of the ground Lambretta, I want no high Take your feet out of the ground The Lambretta no run Ele não monta na Lambretta Ele não monta na Lambretta I run go bicycle Give me a car Go by foot, but not Lambretta Go by foot, but not Ganhou o Remíquez da Lambretta Um abraço aí pra grande galera do ciclete com banana Grandes mártires do rock and roll Grandes mártires do rock and roll Ciclete com banana, é uma frase que é muito dita no Brasil Olha, gente, tem outro e-mail aqui Bonitinho Da Julinha Julinha do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte Olá Marcelo, olá Quiabo Tudo chão de Quiabo Ah, eu gosto muito das máscaras que o Quiabo usa Quando ele vai tirar? Quando você vai tirar a máscara? Meu nome é Quiabo, meu nome é The Bridge Ah, então vamos pular essa parte Ela diz também, queria que você comentasse A máscara, as máscaras que ele usa O que elas significam? Da onde elas vêm? Ou elas vêm do mercado popular Gal, essa máscara aqui significa que Tipo, eu sou um cachorrinho e tal I wanna be a dog just like Kick Pop, man Entendeu? É, claro Olha só, e outra coisa, essa aí na tua cabeça aí Essa aqui representa estátua, né Tipo, uma estátua da liberdade e tal Porque, tipo, eu fico meio parado Eu sigo no programa, então eu sou como se fosse uma estátua Só que é a estátua que se move, entendeu? A estátua se move só quando tu dá dinheirinho pra ela Já percebeu isso? Agora, porra, vem cá Vou fazer uma pergunta pra você Por que é a estátua da liberdade? Não é a estátua da liberdade por quê? Se ela está com sorvete e casquinha na mão pra cima Um livrinho aqui assim Uma coroa Uma túnica Liberdade de quê? Qual é a liberdade que essa mulher tem? Não consegue nem andar, meu Deus Até vai cair o sorvete A minha túnica Entendeu? Não, faz o menor sentido Que liberdade? Não faz o menor sentido Ainda mais nos Estados Unidos Que não tem a liberdade de verdade É mesmo? Não tem, não? Não Então tá, olha aqui Então, olha, gostei muito desse universo A estátua da liberdade de verdade Sala, minha careca Por quê? Ué, ele não monta Eu trago a bicicleta Me dá um carro Estou a liberdade Eu crio Eu estou com a liberdade Por que é a liberdade? Porque a estátua não é livre Ela não pode fazer um movimento Mas eu gostaria de estar em este movimento A estátua, a estátua, a estátua Você pode se mover, você pode se mover Você pode se mover, você pode se mover A estátua da liberdade E por que você está Você pode se mover, você pode se mover Transcrição e Legendas por Quintena Coelho